Aventura Científica Contar de uma maneira diferente a história do cientista alemão Fritz Müller, que veio para Santa Catarina em 1852 e se tornou o grande colaborador de Charles Darwin na teoria da evolução. Foi o que fez a produtora e arquiteta blumenauense Carolina Viviane Nunes, que teve a ideia de abordar a trajetória do pesquisador de forma divertida e criativa, usando bonecos de marionetes. O resultado foi o curta-metragem O Príncipe dos Observadores, a aventura científica de Fritz Müller em Rancho Queimado. Com 10 minutos de duração, o curta mostra parte de uma das expedições que Charles Darwin fez por Santa Catarina, quando ele partiu de blumenau com destino ao Morro da Boa Vista em Rancho Queimado. Ele faz um relato que, embora seja bastante sucinto, ele é muito preciso. Então ele vai falar sobre a geografia, sobre localidades, como a população estava dispersa nesse território, muitas plantas, lógico, animais, mas muitas plantas. E todo o caminho ele vai realmente descrevendo como é que são as pessoas. Então ele encontra indígenas, encontra imigrantes, inclusive conhecidos. Valorizando a história local e revelando alguns dos segredos da região, a produção busca celebrar a contribuição do naturalista para a ciência e inspirar crianças a explorarem o mundo da natureza e da pesquisa científica. A gente está falando aqui sobre ciência, sobre cultura e sobre meio ambiente. Então lendo também a base nacional comum da educação, a gente começa a ver assim, como é importante essa questão de se fazer perguntas, formular hipóteses, testar. Então o que eu estou tentando oferecer aqui também com esse filme, é uma maneira interessante de a gente abordar esse conteúdo da ciência e ter esse primeiro contato talvez com a ciência já desde cedo e mostrar a importância desse tipo de valor já para as nossas crianças. Com produção de Carolina Nunes, direção de Alan Langdon e produção teatral e musical da companhia Macadami, o curta-metragem contou com patrocínio da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura. E assim terminou a nossa aventura em Rancho Queimado, com muitas observações, descobertas e aprendizados. Tchim!